Música Aqui no Projac, saindo da... Obrigado pela audiência Estou fazendo a minha parte Estou dando o que eu quero fazer Estou fazendo o que eu quero fazer Estou fazendo a família Estou dando o que eu quero dizer a Deus Por este momento E por essa missão E se Deus quiser E a gente quiser, obviamente Muito obrigado por vocês Pela audiência Estou dando o caminho Como é o cachorro-diente a eles Estou fazendo a sua filha e nada Estou fazendo o cachorro-diente Música 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 Bora Presidente, estamos com 100 mil ao vivo aqui O senhor quer cumprimentar alguma coisa? A pessoa que está assistindo aí, obrigado pela audiência Pelo apoio e consideração Todos nós temos um compromisso De não deixar que o país aqui Vá para a mão da esquerda Não queremos que o Brasil siga o caminho De alguns países aqui da América do Sul E a nossa liberdade está acima de todos Não é fácil, não é Há poucos anos, acredito que a maior parte da população Entendeu o que é política no Brasil Ela não sabia o que era política Ela é uma parte considerada Aprendeu o que é ter um governo Honesto Que tem suas falhas Tem, é natural, somos seres humanos E vai procurar sempre fazer O melhor Na economia você sabe o que está acontecendo Estamos recuperando O país que Nesse quesito O melhor do mundo Nas outras questões que estão importantes também Nas pautas conservadoras Você sabe que nós Defendemos a família Somos contra Somos a favor da Da vida desde a concepção Somos contra As drogas Vocês me acompanham Sabe o que a gente A gente faz A dificuldade Há um aparelhamento Em quase todos os ministérios A gente vai melhorando Esse assunto Gente competente lá Mais do que isso Que quer trabalhar Enfrenta dificuldades também Enfrentamos outros problemas Você sabe bem o que acontece Vocês sabem quem se eleger Presente esse ano Indica mais dois Para o Supremo O ano que vem Ou seja Para nossas mãos O futuro do Brasil Não podemos desistir Conto com vocês No 7 de setembro 9 da manhã Em Brasília Um grande desfile militar E logo depois Vem para cá Às 3 da tarde Estarei aqui em Copacabana Vai ter um Não vai ter desfile militar Vai bater a banda Da Força Aérea A banda de fusilheiros A banda do Exército Vamos ter salto De paraquê Na frente do palanque Ali Aproximadamente 200 metros Do forte Copacabana 1h30 da tarde Até eu já agradeço Antecipadamente Um grande desfile De motociclista Que parte Já tem o do Flamengo Depois vem pela orla Ali Passa em frente A palanque Passa em frente Ali o Forte Copacabana E vai direção Lebron E esse é o nosso Brasil Pessoal Cada um fazer a sua parte Corre atrás Não queremos seguir O caminho De outros países Aqui na América do Sul E não vamos seguir Por Deus Que está conosco Agradeço o apoio De todo o setor De sociedade Eu acho que Não tem setor Que não seja Talvez uma parte Ao nosso lado Sabendo Reconhecendo O que a gente Pode fazer Nosso sacrifício Entendendo Problemas que enfrentamos Com a pandemia Com pessoas Não deixando Lamenta Com guerra lá fora Com crise ideológica Mas foi parte Da vida da gente Estou muito Confortado Por não ter Não ver uma pessoa Sentada na cadeira Minha em Brasília Filhada ao PT Seria Não me entendeu O fim do nosso Brasil Vamos em frente Apaguei missão aqui Chave da segurança Parar num cachorro quente Churrasquinho de gato A gente vai descansar Amanhã tem missão Em São Paulo A gente continua aí Fazendo o nosso trabalho Agradeço a Deus Pela minha vida E pela missão De ser presidente Mais uma vez Muito obrigado A todos que nos apoiam Estão nos assistindo agora O que me conforta É o apoio de vocês Saber que Você tem consciência Que a gente está fazendo O impossível Para que o nosso Brasil Enxerga Seja de fato Uma grande nação Muito obrigado a todos Valeu pessoal O que é 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 Amém.